No sábado, São Paulo saiu na frente com este golaço do Ganso diante do São Bernardo. Mas a vantagem foi por pouco tempo. Tata chutou e contou com o desvio da bola. Nem Lugano conseguia parar o São Bernardo, que chegou o segundo gol com o Jean Carlos. E pra piorar, Bruno se atrapalhou e fez gol contra. Final, São Bernardo 3, São Paulo 1. Fim da invencibilidade do Corinthians. Na Vila Belmiro, Lucas Lima cruzou para Serginho. E no rebote, Ricardo Oliveira cumpriu seu papel de centroavante. E ainda mandou a bola pra torcida. O camisa 9 mais uma vez se deu bem. Deixou Iago e Cássio no chão. E de cavadinha, marcou um golaço. E fim de partida. O Palmeiras voltou a vencer no Paulistão. A Lione fez o primeiro no Allianz Parque. Totalmente livre de marcação, Rodolfo empatou. Egide cobrou falta e Thiago Martins recolocou o Verdão na frente. Maguinho mandou a mão na bola. Pênalti. Cristaldo cobrou e fez o terceiro. E ainda deu tempo do Alexandro fazer o dele e encerrar a goleada. Tá aí o jogo mais esperado deste fim de semana pelo Campeonato Paulista, né André? E o Tite acabou contribuindo pra essa derrota do Corinthians. Ele mexeu no time que estava dando certo. Do 4-1, 4-1 para o 4-2, 3-1. Poupou seis titulares e contou com o dia inspirado do Ricardo Oliveira. Que coincidência ou não, foi convocado na quinta-feira e voltou a fazer gols. É aí, ontem já estava feliz de novo, né? Esqueceu aquela proposta da China. Acho que esqueceu. Que ele está convocado pra seleção brasileira. Ele tem contrato com o Santos. Ele tem que respeitar isso. E jogou muito ontem. Olha aí, ó. Olha aí. Olha lá, o Iago foi pro chão, o Cássio também. É na história, Luciana. Lá, quando forem contabilizar as vitórias do Santos e lembrar dos gols. Ninguém vai lembrar que o Tite mudou o esquema e que colocou o time em reserva, não. Azar do Corinthians. E méritos para o Santos. Corinthians na hora que ganhou do São Paulo com reserva, não se vangloriu disso. Então, não tem desculpa esse jogo, não. E méritos para o Santos, que se impôs na sua casa. Assim como é na maioria das vezes quando joga na Vila Belmiro. Tanto é que tem uma invencibilidade imensa lá, né? Então, parabéns ao Santos pela vitória. Parabéns ao Ricardo Oliveira pela atuação. Agora, quem não merece parabéns, André, o São Paulo, né? Que perdeu para o São Bernardo por 3 a 1. E após dois meses, a gente não... Bonito o gol, né? Podia ser assim em todas as partidas. Não adiantou nada, né? Não tem sequência de partida, né? E aí, André, após dois meses, o Balsa ainda não mostrou a que veio no São Paulo. E eu fico imaginando como que o Balsa conseguiu levar o time do Papa, né? O São Lourenço, campeão da Libertadores. É, ele teve tempo para trabalhar, ele teve mais liberdade. Aqui tem um... Existe uma certa resistência e até um preconceito contra o treinador de fora. Até por parte dos jogadores mesmo. Até o treinador dar certo aqui, ele colocar o seu método de trabalho demora. Aconteceu isso com o Gareca. O Gareca é bom treinador por onde passou. Aí foi um desastre no Palmeiras. O Aguirre no Inter não tiveram paciência. O Osório, o início do Osório foi terrível no São Paulo. Acho que tem que ter paciência, tem que dar condição de trabalho para o técnico e tem que dar respaldo para ele. Mas está certo que o São Paulo precisa mudar. Eu fico pensando, imagina se o São Paulo vence o River Plate. A gente sabe que o futebol é imprevisível, né? Mas a certeza que a gente tem é que o São Paulo precisa mudar. Agora, quem mostrou um bom futebol mesmo diante do pior time do Campeonato Paulista foi o Palmeiras. Vamos ver a goleada do Palmeiras diante do Capivariano, né? O pior time do Campeonato Paulista, mas jogou bola. É isso que os torcedores estavam pedindo. Lembrando que o gol que o Palmeiras tomou foi, mais uma vez, erro da defesa. Que foi o que aconteceu diante da Ferroviária na outra partida. É, e aí o torcedor do Palmeiras, ele já fica um pouco mais aliviado, né? Ele pensa assim, ó, se está ruim para a gente, imagina para o São Paulo. Já tenta no outro, né? Já tem uma perspectiva melhor. O grupo do Palmeiras não é tão difícil na Libertadores, o time está na liderança. E aos trancos e barrancos vai melhorando, a vitória já dá mais tranquilidade. Não fez mais do que obrigação, mas a situação já começa a melhorar.